Vereador e a Comunidade Começamos aqui no dia de sábado Fizemos um lado da via Hoje na segunda-feira a gente está aqui Junto com o gabinete, junto com os moradores Fazendo outro lado da via Então é só o trabalho dessa semana A gente vai ter mais aí durante a semana Mas hoje a ação é voltada aqui para o Jerusalém É voltada aqui para a Avenida Inácio Monteiro Onde liga Jerusalém ao loteamento Balinheiro A residência Alcacelinho 1 e 2 E o loteamento Nanuco Então dois quebra-molas sendo feitos Com a ação do gabinete em parceria aqui com os moradores Foi muito bom Porque livre de acidente aqui Aqui na rua que tem uns caras que passam muito veloz Então tem que ter o quebra-molas mesmo O morador do bairro aqui é dentro de 79 E vem a importância de procurar o vereador Juscelio Para a gente assim juntos Fazer esse redutor de velocidade O qual é um benefício para toda a população Invitando acidente Como já teve acidente aqui E a gente está junto para fazer esta obra Ajudando a todos os moradores do bairro Queria agradecer aqui o irmão Humberto Pela parceria por estar junto aí com a gente Agradecer o Bena que mora aqui em frente Também onde o quebra-mola é necessidade Onde tem duas crianças pequenas Está contribuindo aí O nosso amigo Zaqueu Agradecer o seu João Todo mundo empenhado aqui Todo o meu gabinete Em pró dessa ação aqui dentro do bairro de Jerusalém Música 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 Música